Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do projeto de lei apresentado pela filha do Eduardo Cunha, cujo nome é Daniela Cunha, e que é uma lei que proíbe xingar político, olha que coisa, cara. Não pode falar mal de político, não. Político te rouba, rouba o seu dinheiro, torra tudo em corrupção, e você não pode falar nada sobre isso. Não pode xingar o Lula de ladrão, não pode xingar o Eduardo Cunha de safado, não pode xingar ninguém de nada, né? Olha que coisa absurda isso, né? Vamos entender como é que esses políticos estão cada vez mais soltinhos, estão querendo tratar a gente como escravo mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Batman, que ri, Marcos Cesarini e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu gosto do Eduardo Cunha, tá? Na boa. Ah, é político, né? É político daquela galera, política fisiológica mesmo e coisa e tal, mas eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Se não fosse ele, a Dilma não teria saído. Então a gente tem uma dívida de gratidão com o Eduardo Cunha, sim. E eu entendo de onde que a Daniela Cunha está tirando isso, porque a verdade é a seguinte, quando o Eduardo Cunha começou o ataque contra a Dilma, quando fez o impeachment da Dilma, a galera do PT, meu amigo, foi em cima deles. Inventou um monte de casos de corrupção e não sei o que é lá e jogou a coisa no STF e coisa e tal. Então o Eduardo Cunha sofreu mesmo um preconceito muito grande, foi criado um caso enorme em cima dele por conta do PT, querendo punir ele por ter feito o impeachment da Dilma. Então eu entendo de onde que ela tira essa lei, né? Só que essa lei é absurda, porra. Como é que pode a gente não poder xingar político, porra? A única coisa que nós escravos podemos fazer é falar merda desses caras, porra. Vão tirar até isso da gente, tem que aceitar calado a roubalheira desse pessoal, né? Enfim, felizmente parece que a Câmara percebeu que não ia pegar muito bem em votar essa lei e acabou deixando pra lá, né? Ia ser feita uma votação pra colocar em prioridade essa lei. Não preciso dizer que tinha muito político que estava afim de aprovar isso daqui, né? Lógico, pô, eles sofrem também. Todo político é acusado de um monte de roubalheira e coisa e tal. Então eles teriam uma maneira de criticar, de punir quem é que critique eles, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que é a lei, só pra vocês terem uma ideia. Tá aqui a proposta na íntegra da Daniela Cunha. E ela fala aqui, ó. Essa lei tipifica os crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. É, meu amigo, pessoas politicamente expostas. E ainda inclui coisa no Código de Defesa do Consumidor, hein? Olha só, hein? Olha ali que vai chegar isso daí. Por quê? O que tá acontecendo? Uma das coisas que o PT fez contra o Eduardo Cunha e contra a Daniela Cunha foi que eles pressionaram os diretores de bancos, os grandes bancos brasileiros, a não permitir que eles abrissem conta nos bancos. É complicado isso, né? Não, o PT realmente quis punir o Eduardo Cunha com todas as forças, né? O Eduardo Cunha já tá de volta aí, né? A Daniela Cunha foi até eleita deputada. Ele próprio também concorreu, mas não foi eleito. Agora, de qualquer forma, eu imagino que ele deve ter sofrido um bocado de pressão do PT. Mas vamos lá. Primeira coisa, quem que é pessoas politicamente expostas? Quem que eles estão querendo proteger nessa história aqui? O pobre? A pessoa que critica político? O jornalista que fala mal de político? Não, meu amigo. É os políticos mesmo, aqui. Detentores de mandatos eletivos, os poderes executivos e legislativos da União, ocupantes de cargo do poder executivo da União, ministro de Estado. Todo ministro, tá? O ministro não foi eleito, então em tese não é político, mas é pessoa politicamente exposta. Ministro de Estado equiparado, natureza especial equivalente, presidente, vice-presidente, diretor, ou equivalente de entidade de administração pública indireta. Então, até diretor de empresa estatal, tu não pode falar mal do cara. Aqui, também, membros do Superior Tribunal Federal, não pode mais chamar o xandão cabeça de piroca de xandão cabeça de piroca. Conselhos Nacionais de Justiça, tribunais superiores, papapá. Toda a galera lá de cima do Judiciário também, pessoa politicamente exposta. Conselho Nacional do Ministério Público, também não pode reclamar do Ministério Público. Tribunal de Contas da União, aquela cambada de ladrão político corrupto que tem no TCU, não pode mais chamar eles de cambada de ladrão corrupto que tem lá no TCU, né? Aí, olha só, aqui, presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalente de partidos políticos. Tu sabe a roubalheira que é esse negócio de tesoureiro de partido político, né? Os tesoureiros do PT, os três últimos, foram pra cadeia. E os outros não foram porque não pegaram fundo, porque se procurar fundo, vão todos eles pra cadeia, né? Mas não pode falar agora, não pode falar que tesoureiro de partido político é tudo corrupto, não pode falar mais isso. Governadores, vice-governadores, secretários de Estado, papapá, papapá, papapá. Também, chefes de Estado ou governo, ou seja, também pessoas do exterior. Quer chamar o Xi Jinping de ursinho pu? Não pode, cara. Quer chamar o cara lá da Venezuela de ditador? Não pode, você tá ofendendo ele, não pode fazer isso de forma alguma, né? Então, aqui, ó, chefes estrangeiros não podem falar, quer chamar o Trudeau de filho de Fidel Castro? Não pode. Por mais que tenha lá toda a evidência de que ele é filho do Fidel Castro, não pode falar isso, porque você tá ofendendo o cara, pô. E não é só chefe de Estado, não, aqui, ó. Políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais, oficiais generais, e não sei mais o quê. Putz, grila, eu vou te falar um negócio, cara. Aqui, ó, entidades de direito internacional público ou privado, ou seja, ONU, as ONGs da ONU, aquele pessoal todo, não, não pode mais dizer que a ONU é uma cambada de inútil que fica roubando dinheiro dos outros, tirando liberdade das pessoas, não pode mais falar isso, né? Enfim, ela fala sobre um tal de cadastro de pessoas politicamente expostas, e não sei o que lá. E aí, aí vem, ah, sim, e além disso, né? Ó, a condição de pessoa exposta perdurará por cinco anos a partir da data que a pessoa deixou de configurar nas posições referidas pra essa lei. Ou seja, o cara é deputado, rouba seu dinheiro, torra o dinheiro todo seu em propina, aí ele perde o mandato, e aí, por mais cinco anos, você ainda não pode xingar ele, você tem que ficar quietinho, engolir o choro, porque seu imposto foi roubado por esses sacanas, com um monte de projeto inútil que eles torraram o seu dinheiro só pra ganhar porcentagem de licitação, tu tem que ficar cinco anos depois que o cara saiu do mandato, né? Ou seja, nessa altura, nem o Temer a gente poderia xingar ainda, né? O Temer só poderia ser xingado ano que vem. Aqui, ó, outra coisa aqui, ó, familiares, putz, grila, bicho, chamar o Lula de filho da puta, não pode chamar o Lula de filho da puta porque tu tá ofendendo a mãe dele, cara, olha que coisa. Então, ou seja, familiar, aqui, aqui, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas, cara, o cara que é a empresa do cara, se você xingar a empresa do cara, disser que o fulano abriu uma empresa de fachada pra roubar dinheiro e não sei o que lá, pronto, tu tá ofendendo o político aqui também. Olha o absurdo disso, cara. Aí, parênteses até segundo grau, cônjuge, companheiro, companheira, enteado, enteada, enfim, aí bota mais um monte de gente aqui. Aí vem as penas. Aí vem a pena, olha só. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da condição de política, de pessoa politicamente exposta, né? Pena de dois a quatro anos e multa. Olha só, ainda fala aqui, ou que figure na posição de parte ré em processo judicial em curso por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado proferida em seu desfavor. Ou seja, olha o caso do Lula. O Lula é um vagabundo corrupto e idiota. Ele foi condenado por corrupção. Todo mundo sabe que ele é corrupto, mas ele não teve o trânsito em julgado. Por essa lei aqui, você não poderia chamar o Lula corrupto de corrupto. Não poderia chamar o idiota de nove dedos de idiota de nove dedos, de molusco semi-cerebrado. Não pode chamar isso por quê? Porque ele não teve o trânsito em julgado. Então, isso muda até a forma como é entendida hoje o crime de injúria, né? Prisão de dois a quatro anos e multa, meu amigo. Se prepara. Aí fala aqui, impedir o acesso de alguém indevidamente habilitado a cargo, negar ou obstar emprego em pessoa privada mediante razão da condição da pessoa politicamente exposta. Isso aqui não quer dizer nada. É só você não contratar a pessoa e dizer que já preencheu a vaga. Foda-se. Aqui, negar representantes de instituição financeira a celebração ou manutenção de contrato de abertura de conta corrente. Isso aqui, como eu falei, foi o que eles fizeram com ela e o Eduardo Cunha. O PT pressionou os bancos e os bancos cortaram as contas dele. É um absurdo isso. Não estou dizendo que seja certo, não. Mas, cara, fazer uma lei proibindo tudo assim, pô. De novo, instituições financeiras, aí fala aqui multa de atraso de 10 mil reais e coisa e tal e mais instituição financeira e pronto. E é isso daí. Ou seja, as partes aqui da instituição financeira e coisa e tal, nem vejo tanto problema assim, mas essa parte de injuriar alguém, de xingar alguém, cara, que absurdo isso, cara. Olha que absurdo. Esses políticos realmente acham que a gente tem sangue de barata, cara. Talvez esteja na hora de dar um susto nessa galera porque realmente é um absurdo isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.